A Lua Nação Vermelha e Branco A Lua Sacramente Escuta isso! Escuta isso! Irmã! Um raio de luz no firmamento Meu sacramento vai nas asas da vitória Lentas, mistérios, magia Na mitologia, meu som da história Um raio de luz no firmamento Meu sacramento vai nas asas da vitória Lentas, mistérios, magia Na mitologia, meu som da história É raio, é trombone nos céus Um clarão na madrugada Vem a lua enamorada Contemplar a imensidão O mar Quando quebra nos três da montanha Desperta o poeta a sonhar Asas que abrem caminho Entre mil e coisão ninho Vai dominar o seu lugar Deuses, reforma de homens O brilho do tempo a reinar Desde que o passado revela Que belas da guerra Um sonho no ar Desde que o passado revela Que belas da guerra Um sonho no ar As profecias brilham seus caminhos Um panteão pra não seguir sozinho Toda beleza Toda beleza que guarda É luz, o horário É luz, o sol da manhã Acorde da linda mensagem divina A sabedoria A sabedoria, o bem e o mal A chama que arde O fogo da vida Floresce desse carnaval O raio de luz No firmamento Meu sacramento vai nas asas Na vitória Lendas, mistérios, magia Na mitologia Meu samba é história O raio de luz No firmamento Meu sacramento vai nas asas Na vitória Lendas, mistérios, magia Na mitologia Meu samba é história É raio É trobo nos céus Um larão na madrugada Tem a lua enamorada Quando quebra a imensidão O mar Quando quebra a imensidão Desperto poeta a sonhar Asas que abrem caminho Regrair no meio faz o rinho Vai tolinho pro seu lugar Toda minha diretoria Deuses, reforma de homens O brilho do tempo a quem dá Desde o passado revela Que belas da guerra O sonho no ar Desde o passado revela Que belas da guerra O sonho no ar As profecias brilham seus caminhos Um bateu pra não seguir sozinho Toda beleza que guarda Pelo uso dourado O sol da manhã O saco de bateria Acorde da vida A mensagem de vida A sabedoria O bem e o mal A chama que arde O fogo da vida Florece desse carro na volta O raio de luz No firmamento Meu sacramento Vai nas asas da vitória Lentas, mistérios, magia Na mitologia Eu sou da história O raio de luz No firmamento Meu sacramento Vai nas asas da vitória Lentas, mistérios, magia Na mitologia Eu sou da história Que lindo!